Estou a tirar a grave do dia Pronto, lá tem ele A apanhar o seu peixe E eu a sujar no dedo como sempre Calma que eu já vou-me dar uma estrelha àquela Uma carpita boa A primeira do dia Não é mais dita Acho que é uma carpa É uma carta É um pimpão E bem grande Um pimpão Grande e gordo Cheio Cheio Tem que mudar os tragos O primeiro Uma fêmea Está toda frida Está cheio de dentadas Estadinho Está cheio de dentadas Mas Está ali Está toda bicada A sangrar Isto foi atacada por algum perdedor Vai lá Lá vai ela Estadinho Estadinho Estadinho